Olá amigos que acompanham a programação da nossa rádio Mairi FM Continuo aqui na cidade de Salvador, na capital do estado da Bahia E agora eu estou ao lado de Mônica Araújo Seja muito bem-vinda Mônica aqui a nossa rádio Mairi FM E conta pra gente como você se sentiu aqui em participar desse encontro de líderes Me sinto muito lisonjeada de estar participando pela primeira vez Buscando ideias, conhecimento para o meu município É muito bacana, gostei muito, muito mesmo Saio daqui com muitos pensamentos, muitas ideias bacanas Porque o nosso município necessita de várias oportunidades que não são nos dadas E saindo daqui eu levo projetos, ideias para estar implantando lá Porque eu acho muito bacana a gente estar mais envolvido no esporte, no lazer, na cultura Muito bacana mesmo Mônica, você disse que vai levar muitas ideias para o seu município Conta pra gente qual é o seu município Você está vindo representando qual cidade? Eu sou da cidade de Teixeira de Precas Eu represento o extremo sul da Bahia Um pouquinho longe E aí abrange aquelas cidades ali, né? Do extremo sul E você também faz parte de uma associação que luta por essa causa Você está a segunda tesoureira, é isso? Isso De uma associação por nome GRUDE, né? Isso Conta pra gente um pouquinho sobre essa associação Também a sua participação nesta associação Eu sou a segunda tesoureira desse grupo Cujo nome fantasia é GRUDE O nome da associação se chama Abracês E a gente está tentando implementar, né? Nesse governo, essa nova associação que é nova Está nascendo agora, vamos dizer assim Mas estamos tentando trazer pra gente um esporte Uma coisa diferente A qual já existia uma associação Porém a associação não fazia o papel dela na sociedade A gente, vendo essa necessidade Montamos uma equipe E montamos uma nova associação Pra lutar por esse direito que outrora estava esquecido E conta pra gente, assim Algumas das demandas da sua comunidade Das pessoas aí envolvidas nesta associação Quais são as demandas que você vê? As principais demandas Olha, as principais demandas de lá Da nossa cidade Que a gente enfrenta lá A gente tenta lutar, né? Vamos dizer assim Por uma condição melhor Porque falta de tudo um pouco na nossa cidade Eu acho que nós estamos realmente esquecidos Nós estamos no extremo sul Do sul, do sul, do sul A gente sempre tem essa mania de dizer Porque é como se tudo fosse difícil de chegar lá Tudo que a gente planeja Coloca no papel Quando a gente chega de frente Aos responsáveis que podem nos ajudar Com as nossas demandas Nossos planos Acabam que sempre jogam uma água fria, né? E a gente conversando aqui em off Você falou sobre alguns projetos Que a associação está buscando A exemplo de praia acessível Entre outros, né? Isso Nós buscamos Como a gente Também nessa reunião Já saiu daqui Com vários planos, né? E projetos Para estar levando para lá Um deles O basquete Que eu achei muito bacana Já tinha conhecido Mas ser no contato com uma pessoa Que já é do meio Acaba que a gente, né? Quer levar para lá também Tem a praia acessível E lá também a gente já está começando A ser implementado no caiaque Também adaptado Que são esportes, né? Que para a minha cidade É esquecido Mas daqui eu levo essas ideias para lá E espero que todos abracem Porque é uma qualidade de vida, né? Com certeza E nesse momento A gente também quer agradecer A sua participação aqui Na nossa emissora Agradecer pela entrevista Que você nos concede E deixe um espaço Para que você também Faça as suas considerações finais Para os nossos amigos ouvintes Deixe um abraço A nossa comunidade E a todos que estão acompanhando a gente Via rádio Na sintonia 104,9 também Através do nosso aplicativo E através das redes sociais Eu quero deixar meu agradecimento Pela minha liderança Que confiou em mim Em estar vindo representá-la aqui, né? Neste primeiro encontro E aos demais também Aos amigos que fiz Ao longo do caminho E é isso